Essa ninguém pode perder, olha aqui ó, força máxima na Vila Prudente, telefone, eu vou dar no final, dá uma olhadinha aqui ó, camisa quanto? 2,900. 2,900, camiseta de malha reativo, decote canoa, fio penteado, alô, é do Shop Tour sim, é isso aí né? É isso aí. 2,900, essa roupa da modelo, quanto? Quanto? 5 mil, like racota. Like racota, uns 5 mil cruzados, aqui é a camiseta linha skate, fala preço. 3,500. 3,5 pau, bonita, uma mais bonita do que a outra, dá uma olhadinha, elas não caem, uma mais bonita do que a outra, repete o preço, repete o preço. 3,500. 3,500, essa aqui é a linha urbana, quanto? 3,500. 3,500 também, olha aqui ó, uma mais bonita do que a outra, 3,5, 3,5, 3,5, aí a estampa é linda, a impressão é de primeira qualidade. Essa roupa da modelo, quanto? A roupa do conjunto, 4,900. 4,900, 4,900, olha a camiseta, quanto? 1,900. 1,900, olha que bonita, 1,900, 1,900 regata. Quantidade maior que essa aí. Conjunto, fala o preço desse. 5,900, esse daqui quanto? Também, 5,900. 5,900 também. Esse é lá que ela corta uns 5,900. 6,900? 5,500, vai. 5,900. 5,900. Vai para a costa. 5,900? Tá bom, cara. 5,900. Um pau, peças com defeito. Peças com defeito, mil cruzados. Agora vem achar o defeito, mil cruzados, mil cruzados. Enquanto você tá vendo, duas mil peças. Enquanto você tá vendo, eu vou dar o endereço. Rua Ibitirama, 699, vende por telefone, o telefone é 273-1088. E para o conforto de vocês que estão em casa, ele vai abrir nesse domingo, tá ok?